Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês. Hoje nós vamos estar fazendo um reparo nessa placa-mãe. Essa placa-mãe tem uma placa-mãe já... uma placa-mãe já antiga, né? LGA-775. Não deixe de ter seu funcionamento e o meu intuito é estar trocando os capacitores dele ao vivo nesse vídeo. Estou vendo que tem dois capacitores do lado do socket estufados e mais dois, um na ponte norte e outro no lado da memória. Vamos ver como está fazendo aqui a troca desses componentes, tá bom? Lembrando que o vídeo é rápido, tá? Vamos lá. Estou usando a pulseira anti-estática para estar protegendo e não dar queimar nenhum circuito e vai ser rápido, pessoal. Rapidinho a gente vai finalizar esse vídeo com chave de ouro para vocês verem como como é que eu faço aqui para me trocar esse circuito. Bom, dando um pause aí. Vamos lá, pessoal. Vamos ao ao conserto dessa placa-mãe, essa motherboard, né? A plaquinha-mãe aí. Já foi o tempo que a gente usando essa placa-mãe, pessoal. Só que eu já usei ela já há muito tempo. Eu lembro que a minha primeira placa é uma placa só que é de 478, estufadinho já, né? Vamos ver esse daqui. Vamos ao conserto aí, né? Serto de placa-mãe, estufado. Deixa eu ver se eu tenho um aqui de 3,3 volts. Conserto de placa-mãe. Então, esse eu vou procurar aqui. Nós vamos procurar junto aqui os capacitores. Nesse domingo maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Achei um, ó. 3,3 volts. Vamos ver se eu consigo achar um bom aqui para nós. Vou trocar o capacitor e... Já era, né? Fazer a troca desse... Desse componente. Ó, achei dois, pessoal. Achei dois. É diferente, mas afinal... Tem problema não. Tá bom? Só coisa aqui. Vamos só... Ligar aqui direitinho, ó. Ó, aqui tá indicando mais e aqui tá indicando menos. Então, tá correto aqui. O procedimento aqui tá certinho. Não tem erro, tem como errar. Né? Achei vai aí no... No conhecimento... Da placa. Quero ser rápido. Quero ser muito devagar não com essas coisas. Vê que deu errado aqui. Vê que deu errado aqui. Vê que deu errado aqui. Vou pegar um pouquinho de estanho aqui. Senão ele não... Não vai. Não tem jeito. Vou jogar um pouquinho de estanho aí. O problema é resolvido. Vou gravar aqui. Vê que você... Pecinha abençoada, por Deus. Mais outro. Pronto. Colocado. Agora tem mais dois aqui pra nós... Finalizar a obra. Né? Os capacitores aqui, eles não vão dar problema agora. Mas futuramente aí, vai matar a placa. Matou a placa, já era. Pra nós achar esse defeito... Nossa, eu vou passar o dia todo aqui. Peguei errado, porque não é esse daqui não. Esse tá bom. Pensei que ele tava estofado. É o outro. Mas tá bom. A gente vai colocar ele de volta. Esse é um problema menos. Ó, tirei um. Vou ter que procurar ele. É 1.800 microfarad. Esse também aqui. É 1.800 que eu já vou pôr logo, logo. E vou pôr esse daqui ó. Vou tirar esse. Domingo abençoado de Deus aí. Deus tem preparado pra nós. Se hoje não está vivo, hoje é da glória da Deus, né? Graças a Deus. Vamos lá pessoal, vamos ao nosso serviço, né? Que é o meu... Teu serviço, nós aprende a cada dia nós. Temos que aprender mesmo. Temos que aprender pessoal. Se não vou aprender, vai adiantar nada. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Que você desentorta, né? Direita aí deixa na posiçãozinha, certo? Se não aí não pega lá e fica ruim pra... Fica ruim pra encaixar. Tô usando esse daí que é só pra usar mesmo, porque não é esse que eu uso, tá? Vai dar gosto de um alicate pequenininho, bom. E... Certa certinho. Certa no nível pessoal, no nível. Tá bom? Depois eu saio o outro aqui, se não der. Se der. Tento salvar aqui as placas. Eu tento salvar as placas na medida do possível. Vou achar aqui dois capacitores. Vou ajudar aqui a procurar dois. De 1.800uF. Tá bom? Eu posso pôr maior, não tem problema. Mas é melhor eu pôr esse mesmo de 1.800uF, porque eu tenho. Se eu tenho eu vou pôr. Se eu não tivesse eu colocava outro, né? Não deixaria, não, uma máquina sem um capacitor. É o mais. Achei um de 1.800uF. Tá certinho. Tá no jeito. Vamos ver outra aqui, ó. Ó. Beleza, ó. Achei dois, pessoal. Achei dois, zero. Né? Ó. Achei dois capacitores. Agora vamos fechar o vídeo. Que é chave de ouro, pessoal. Vamos fazer um serviço bem feito. Que é pra... Que é pra... Fica aí. Fica aí. Bom. Eu faço isso aqui que é só pra... Encostar mesmo o... Capacitor. Que tá bem. Pra mim poder não... 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 Sai pra fora. Entendeu? Ó. Certinho, ó. Um pouquinho de estanho. Que depois que encaixou aqui já era. Pronto, pessoal. Isso aí. Tá dando certo. Tá dando certo. Trabalho bonito. Que se fazer. Né? Agora eu só vou encaixar esse daqui. E... Cada dia a gente vai aprendendo um pouco. Vamo lá. Eu já joguei o Stein aqui nesse daqui. Já aproveitei já. Aquele lá mesmo. Usei aquele mesmo. Pra mim poder... Se não pegar a gente dá um jeito. Pronto. Serviço bom. Eu já... Troquei todos os capacitores dessa placa-mãe. Não esquece. Que é o ponto principal, pessoal. Começa a minha torta. Vou ajustar aqui, ó. O ponto principal. Alco isopropílico. Tá? Usa a menor quantidade. De placa. Sua placa vai voltar e funcionar normalmente. Tá aí, ó. Foram trocados quatro capacitores. De três vírgula. Três microfarads. E o outro. De mil oitocentos. Microfarads. Tá? E substituído pelo mesmo valor. Tá? Vamos ligar essa placa. Eu quero que essa placa funcione, né? Meu intuito é a placa voltada à vida. Dando vida. Mais uma placa consertada com sucesso. Vamos dar... Vamos fazer um melhor, né? Vamos fazer um melhor. Apertar um pause aqui. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foram feitas as trocas dos capacitores. Agora eu vou... Pelo lado da lavagem da placa-mãe. Eu vou ter que lavar ela todinha. Tá? Com detergente neutro. E no próximo vídeo a gente tá fazendo um teste nela. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilha. E até a próxima.